MQMQ família, daqui fala o Jota Privado, atenção, eu Jota Privado, MCKPA entre as decepções do ano, cantou atrás do prejuízo e agora segue atrás do lucro, metáforas usadas por MCKPA para atingir o regime eram afinal simulações, tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, mano, e a família, a segunda estrela aqui, o site, né, Lilo Pasta News, é isto mesmo, né, e a MCKPA entre as decepções do ano, o mesmo cantou atrás do prejuízo e agora segue atrás do lucro por Fernando Vumbi, ok família? E a família, antes de entrarmos aqui no vídeo, eu quero pedir aqui para vocês internautas, vão adquirir o vosso registro eleitoral, vocês que não têm, vocês que querem, vocês que querem não, vocês que o vosso registro eleitoral está desatualizado, vá atualizar, que é muito importante, porque só assim conseguiremos votar na alternância no país, só assim conseguiremos votar em Adalberto Costa Júnior, por quê? Porque ele é o homem que nós confiamos, é o nome que nós conhecemos e é o presidente que nós queremos para governar esse país, vá atualizar seu registro eleitoral, vá adquirir o seu registro eleitoral, então sem mais blá blá blá, vocês querem contacto com o Jota Privado, é só ir na descrição do vídeo, tem o primeiro link e o meu Instagram, vocês querem anunciar, denunciar, fechar parceria, é só vocês irem também na descrição do vídeo, tem lá os contactos para isso e tem lá o link para a doação, então sem mais blá blá blá, são mais longas, vamos aqui para a notícia. E a família, a segunda escreve aqui o site LioPastaNews, é isto mesmo, né? E a MCK entre as decepções do ano, cantou atrás do prejuízo e agora segue atrás do lucro, muita gente vai perguntar, a Majota Privado, MCK é pai grande e tudo mais, whatever, e a MCK já foi, pô, tá entendendo? Nós vimos o MCK recentemente, a dar palestra no mambo do governo, tá entendendo? E a MCK faz parte, dá o folo, tá entendendo? O que é o folo? O folo é aquele mambo do Rafael Marques, tá entendendo? E quem é o patrocinador maioritário do folo? Eu, o Rafael, o Álvaro Sobrinho, tá entendendo? Agora eu te pergunto, Rafael Marques, a MCK, que são pessoas, ou eram pessoas que lutavam, se debatiam pelas causas do país, eles sabem muito bem que Álvaro Sobrinho abocanhou o país, roubou o país, afundou o Beza, estão a fazer o que com ele? Estão a andar por que com ele? Estão a aceitar o patrocínio deles por quê? Tá entendendo? É isso que nós não entendemos, mas isso aqui quem escreveu foi o Fernando Vumbis, o Fernando Vumbis, agora vamos lá ouvir aqui o que o mesmo falou, Para quem, como ele, ontem, com suas letras de várias canções, cantava a insatisfação do sofrimento do povo, hoje está atrás do lucro de sangue ao serviço do regime reacionário, inclemente e brutal, é o caso, para dizer de verdade, confiar no angolano talvez seja mesmo uma das maiores aventuras que um homem corre na sua vida, afinal, usava a música de contestação fingidamente e como isca lançado para quem lhe quisesse comprar, e como o MPLA não olha no preço, tudo ficou mais fácil assim, e lá vai caminhando dos braços dados sob coordenação e orientação do Rafael Marques, este último, um camalhão velho e calejado, que até mesmo tem sabido se adoptar bem as cores do terreno, as situações e as circunstâncias, como acreditar que, afinal, fomos ingênuos demais, porque nunca conseguimos dar conta no que se desconfia na verdade por trás, nas mensagens contadas por este jovem, que cheguei a acreditar não ter preço, nem nos escritos bem espintados, com frases e versos comoventes e chocantes que atingiam o coração de qualquer um Rafael Marques, pior do que ingênuos, fomos idiotas conscientes, ao que acreditamos que ambos estariam, na verdade, correndo risco por uma causa dos seus escritos, e outro, por causa das suas letras musicais, mas, afinal, estávamos completamente enganados, era tudo fingimento, quer um, assim como quer outro, já tem a sua meta traçada, que agora, né, acabam de atingir, o de viverem felizes como porcos na lama, uma felicidade envenenada construída sobre os escombros de cadáveres e o sangue espalhado em cafunfo e outras paragens do país, fonte, Lilo Pasta News por Fernando Vumbi, ainda, o Lilo Pasta News também acrescenta aqui, pelo mesmo Fernando Vumbi, né, metáfora usada por MC Capas para atingir o regime, afinal, eram simulações? Fui, sim, o idiota ao acreditar que ele usava para driblar a censura do regime, era, afinal, tudo treinado, combinado e encomendado a essa conclusão, o que cheguei, depois de, idiotamente, até, por ter aplaudido duramente, durante muitos anos, e ter convencido aos meus filhos que ele marcava a diferença num rolo de tantos músicos bufos, alguns até que aceitaram envenenar seus próprios amigos por ordens da secreta. Eu acreditava que ele encontrava, na sua forma de cantar, sobre o mousseque, sobre os pretos, sobre, pobres e pedintes, sobre lixo nos bairros, sobre a corrupção e sobre as mortes, que virou motivo de festa oficial, logo que seja da Unita, uma forma de protesto quase sempre se valendo de metáforas. Afinal, o jovem até já tinha mandado abrir os olhos para enfiar o seu dedo. Era um rato que mordia seus fãs, como eu, e soprava para darmos conta que não estávamos a ser mordidos. Afinal, todo aquele arranjo e seu jeito de cantar sobre a mulher e o Gasparito, eu sou angola, sei lá o quê, cadáver andante, entre outros sons que soltava, não tinha nada a ver com a tentativa de despistar o olhar furioso do vigilante do regime depressivo angolano. De quem ele, no fundo, já... Esse era o mistério escondido por detrás do pano. Canto por ele, descoberto por Fernando Vumbi, né? Fórum Livre de Opinião e Justiça, a família é basicamente isso. Essas aí foram as dicas... Eu não sei propriamente o que aconteceu, se vazou algumas coisas do MCK. Mano, o MPLA é foda, mano. O MPLA, eu tenho uma bomba para vocês ainda, daqui a pouco vou lançar, mas primeiro deixa eu confirmar. Quando se confirmar o mambo, eu vou lançar uma bomba para vocês, tá entendendo? O MPLA, esses são malandros, tá entendendo, família? É basicamente isso. O vídeo de hoje foi esse. Já se inscreva no canal, ativa as notificações, partilha o vídeo e comenta, porque isso é uma notícia. Vocês não sabiam saber a partir de nós. Então, em notícia, a nossa campanha para aprender a família de antes, para aprender a família de leito, a família de logo, a família das guiatunas todos continua. Os nossos contextos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição do nosso vídeo, que essa opinião é muito importante. Até o próximo vídeo. MSTV, a TV que chega até você. A TV que não vai julgar você, maniga. E até o próximo vídeo. Tchau. E até o próximo vídeo, tchau. Obrigado.